Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galerinha, se você deixar o like agora no vídeo, agora, agora, agora Você vai realizar o seu maior sonho, eu tenho certeza disso, galerinha Então deixa o seu like aqui embaixo e comenta, sei lá, o que você quer ser quando crescer Qual é o seu maior sonho, comenta aqui embaixo porque eu vou estar interagindo com vocês Porque eu gosto muito disso, velho, tipo, vocês comentarem e tudo mais Eu acho muito legal mesmo, galerinha Então deixem o like e comentem aqui embaixo o seu maior sonho, belezinha? E bom, galera, hoje o YouTube, ele fez uma, meio que uma limpeza em alguns canais Tipo, em todos os canais, basicamente Tipo, ele tirou bastante inscritos, sabe? Tipo, tirou de todo mundo mesmo Então, confere se você realmente tá inscrito no canal, beleza? E se você tá com o sininho ativado Então, se você não tiver, se inscreve e ativa o sininho naquela opção Todas as atividades do canal, beleza? Porque é muito importante mesmo, galerinha Então, façam isso e avisem os seus amigos Que se eles não tiverem inscrito, pra se inscreverem de novo, beleza? Então eu conto com vocês, meus amores E se vocês quiserem que essa série continue, deixa o seu like aí embaixo, beleza? Agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Eu não acredito que eu tô fazendo uma coisa dessa Ai, meu Deus do céu Nada disso que tá acontecendo comigo tá sendo justo Ai, ai, esse plano do Trevor Esse plano do Trevor Falou que uma vez já funcionou com um amigo dele Que chamava professor Ai, meu Deus do céu E agora o cara passou esse plano pra ele E acha que ele vai conseguir também Olha essas roupas que ele deu pra gente Ele acha mesmo que tudo isso vai dar certo Ele acha que tudo isso vai se resolver Que tudo isso que a gente tá passando vai se resolver com esse plano dele Ai, meu Deus Eu vou desistir Eu vou desistir desse plano Eu acho que é melhor eu, sei lá Seguir a minha vida Fingir que eu nunca conheci ele E sei lá, é Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Eu acho que eu não preciso disso Eu não preciso Trevor 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 O que que tá escrito aqui? Pegue o recado no baú Trevor Se você for sem mim Eu vou acabar com a sua raça Cadê? Não tem ninguém na casa Que recado no baú que ele quer falar? Que recado Vá até o local combinado e entre devagar Pois deve estar sendo vigiado Conto com você, Wolf Tudo depende de você pro nosso plano dar certo Assinado Trevor Sério isso? Sério isso? Ai, meu Deus do céu E agora? Será que eu vou pro lugar combinado ou eu não vou? Eu não queria, mas eu vou ter que fazer isso Ai, meu Deus do céu Eu só espero que quando tudo isso terminar Descer Tudo dê certo Sério Eu só espero isso Quando tudo isso acabar Tudo se resolve Tudo fique bem Eu espero que esse tal plano do Trevor dê certo De verdade De verdade mesmo Tá, tudo bem Vamos pra lá É por aqui, não é? Que ele tinha falado Meu Deus Meu Deus, calma Tem um monte de viaturas ali na frente E agora? O que eu vou fazer? Tá, ele falou pra mim entrar devagar Calma, 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 calma Sem ninguém perceber Sem ninguém perceber Calma, 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 calma Calma Bom Pelo menos eles só estão fazendo uma patrulha ali Tá Será que se eu entrar por aqui Dá certo? Dá, 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 dá Eu acho que ninguém me viu Eu acho que ninguém Ai, meu Deus Eu não posso deixar isso fora do lugar Ai, meu Deus De novo Eu acho que eu tô muito nervoso Eu tô muito nervoso Eu tô muito nervoso Tá, tá Ai, meu Deus Realmente Eu tô muito nervoso E eu tô tremendo muito Eu acho que eu não vou conseguir Eu acho que eu vou embora Eu acho que eu vou embora daqui Eu acho que não Vai dar certo isso Ai, meu Deus do céu Eu só espero Pera Tem uma pessoa Com a mesma roupa que eu ali Será que são aqueles amigos do Trevor Que ele tinha mencionado? Ah, meu Deus Tem um monte de pessoas Igual a minha agora Meu Deus Como que eu vou saber quem é quem? Como que eu vou... Ai, eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu não vou fazer esse plano mesmo, não Ai, meu Deus do céu Alguém Eu sou o... Wolf Alguém 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 O que foi, garoto? Você esqueceu que você não pode falar o seu nome? Ai, é você, né? Você sabe o que a gente tá fazendo aqui? Ai, meu Deus É claro que eu sei A gente vai ficar rico aqui Me segue É por aqui, mais ou menos Ah, te seguir pra onde? Por aqui Ai, o que que vocês estão fazendo? Cadê o Trevor? Ele não está aqui Ele está operando tudo de outro lugar Pode ficar tranquilo Que tudo vai dar certo Ai, tá bom E aonde você está indo? Eu estou indo a ver se tudo está acontecendo como a gente planejou Ah, pera Aqui são os amigos do Trevor? Sim, somos nós Bom, você pode parar de reclamar um pouco E vai lá ver o cofre Tudo que a gente já conseguiu Tudo que a gente já conseguiu E por favor Não estraga o plano Wolf Tá entendendo? Não estraga o plano Esse plano já deu certo uma vez Lá na Espanha E agora tem tudo pra dar certo aqui também Então por favor Não estraga tudo Aquelas pessoas estão disfarçadas como a gente Pra camuflar se cada acontecer alguma coisa Tá tudo bem? Agora vai lá no cofre E faz tudo que o Trevor pediu pra você fazer Tá me entendendo? Ah, tá bom Ah, meu Deus Meu Deus Isso Eu nem sei Isso Ah, eu não quero nem imaginar o que é isso Tá Aqui é meio que o cofre, será? Aqui Meu Deus Meu Deus Quanto Quantas barras de ouro Isso é tudo que eles já fizeram Eu posso Eu posso pegar Eu posso pegar Tá O Trevor falou pra mim ir coletando isso Então é só eu começar a coletar É só eu começar a coletar E depois sair daqui que ninguém vai perceber É isso É isso É isso Eu não vou estar envolvido em nada disso que tá acontecendo Ai meu Deus do céu Eu espero que dê certo Eu espero que dê certo Tá Eu preciso pegar o máximo que eu conseguir O máximo que eu conseguir E depois eu só encontro o Trevor E tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Nossa vida vai mudar Tudo vai mudar Beleza 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 Vai 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 Quanto mais eu pegar melhor Quanto mais eu pegar melhor Só que Se eles fizeram tudo isso Em tão pouco tempo Eles podem fazer Muito mais Com mais tempo Ai E agora Trevor Você tá me ouvindo? Trevor Trevor Me responde Eu não consigo me comunicar com ele Tá Eu já peguei bastante Eu acho que eu vou dar o fora daqui Sério Eu acho que eu vou dar o fora daqui Eu acho que eu já peguei bastante Eu já peguei suficiente Pra sei lá Várias gerações minhas Ficarem bem Ai Mas ele pediu pra eu pegar todas E eu E quer mais E quer mais Ai meu Deus É como o ditado diz A ganância É a pior coisa que existe Ai meu Deus Tá Eu vou pegar mais Eu vou pegar mais Eu vou pegar mais Eu vou pegar todas Ai eu só espero que tudo isso dê tempo Sério Sério De verdade Eu só espero que tudo isso dê tempo Tá Eu já tenho Eu já tenho dois packs Eu acho que tá bom Eu acho que tá bom Eu acho que tá bom Eu não preciso pegar mais Olha Já esvazei um lado da sala De ouro Eu acho que tá bom Eu acho que tá bom De verdade Ai Mas eu vou pegar mais Eu vou pegar mais Eu vou pegar mais Ai meu Deus Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Eu nunca fiz uma coisa Essa na minha vida e também Ai meu Deus, eu espero que dê certo Eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Não quero mais, não quero mais Não quero mais, eu acho que eu vou embora daqui Eu acho que eu vou dar o fora daqui Bom Se eu sair daqui Eu acho que eu consigo, pera, cadê eles? Aqui, pronto Eu já fiz a minha parte Eu já peguei quase tudo que tinha lá Muito bem Agora manda aqui Manda aí, por quê? Porque o Trevor pediu pra ficar comigo Pode deixar que eu levo Pra ele, fica comigo mesmo Tá bom? Eu vou fazer a segunda parte do meu plano Pra lá, tá bom? Tá bom, vê se eu não estragar tudo Tá bom? Tá, tudo bem Bom, deixa eu fazer uma coisa Aqui, aqui tá bom Aqui tá bom Eu vou tirar essa fantasia Eu vou tirar essa fantasia Pera